Oi gente, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, esse manual de sobrevivência escolar aqui que vos fala. Hoje estou mais uma vez com o professor Carlos Bento, ele que é pró-reitor do IFMG, do Instituto Federal de Minas Gerais. E hoje a gente vai falar de um assunto que você sabe muito bem que é curso técnico. Ensino técnico, devo ou não fazer? É muito difícil? É possível? É sofrido demais? Quais são as alternativas? Enfim, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, até porque eu mesma não fiz curso técnico, então eu entendo pouquíssimo desse assunto. Não sou capaz de opinar. E eu sei que é um interesse de muita gente, então seja bem-vindo, pode se apresentar. Obrigado. Oi gente, estamos de novo, né? Então as pessoas já me conhecem, daqui a pouco estão enjuadas na minha cara. Mas só lembrar que nós vamos aqui fazer uma abordagem, uma abordagem mais genérica, então a gente vai ter algumas generalizações, algumas simplificações. Nosso objetivo não é fazer uma tese, né? É, hoje a gente vai ver alguns pontos positivos, pontos negativos e entender o que é o ensino técnico, né? É PT, Ensino Profissional e Técnico. Isso, ótimo. Eu fiz curso técnico. Ah, de quê? Técnico em contabilidade, você acredita? Você é bom de matemática, então? Você é bom de contas? Eu peço, mas assim... Mas você passa o próprio imposto de renda? Faço o meu próprio imposto de renda, pelo menos isso não é economista. E eu, assim, tecnicamente, né, o que que é Ensino Profissional e Técnico? É um curso superior ou... Aí, né, a gente vai na sigla que você acabou de falar, a Educação Profissional e Tecnológica, né, ou... É PT. É o conjunto de todas as formações que a gente tem com o objetivo de atuação profissional. Então isso pode ser feito em diversos níveis de ensino. Pode ser um curso curto, né, um treinamento, um curso que a gente tem uma sigla, a gente chama de FIC, que é Formação Inicial e Continuada. Então eu tenho, desde cursos curtos, eu posso ter um curso de 50 horas ensinando, por exemplo, a fazer massagem. É um curso profissionalizante, porque você pode trabalhar com isso. Sim. Eu posso ter a Educação Profissional e Tecnológica de nível médio, que é o que nós fazemos nos institutos federais muito, né, com muita frequência. E eu tenho também a Formação Profissional por meio do curso de graduação na faculdade e depois pós-graduação. Ah, então um curso técnico, ele pode ser uma graduação. Hum, não sabia. Então agora você tá sabendo. Aí, a graduação, a gente tem algumas modalidades. Existem cursos de graduação relativamente curtos. São os cursos tecnológicos, né, que a gente fala. Curso de graduação em tecnologia, né. É muito comum, por exemplo, na área de informática, né. Então, você já deve ter ouvido o curso de tecnólogo em processamento de dados, tecnólogo de sistemas. Então, eu tenho vários na área de informática, eu tenho na área de logística, eu tenho na área de administração. Por exemplo, no Instituto Federal de Minas Gerais, a gente oferece tecnólogo em processos gerenciais. É um curso tecnólogo da área de administração. E pros tecnólogos, você tem que ter um ensino médio completo. O tecnólogo é um curso superior. Então, precisa do médio completo. Não é o mesmo requisito. Você precisa do médio completo. Então, é muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. Pra quem tem interesse em fazer um curso técnico, porque eu sei que também existem instituições privadas que oferecem, né. Aí, a pessoa que tem interesse, ela pesquisa, assim, na região dela, quais que tem pra ir fazer as provas e ter acesso a isso. Isso. Aí, nós vamos falar do ensino técnico de nível médio, né. Ah, por favor. Ou seja, né, quando eu tô fazendo no ensino médio, no nível do ensino médio. Então, eu tenho algumas modalidades de ofertas de um curso técnico. Vamos falar da mais básica. Eu estou aí com meus 15 anos, 14 anos. Então, eu não fiz o ensino médio ainda. A opção número 1 é eu procurar uma instituição que oferece a modalidade integrado. Técnico com o ensino médio. No integrado, eu vou fazer na mesma instituição a formação técnica e o ensino médio comum, geral. E essas formações, elas se misturam. Então, por exemplo, o meu curso, ele é um curso técnico em mecânica. Quando eu tenho a minha aula de matemática comum, que todo mundo tem, esse professor, ele já vai tentar aplicar conceitos da matemática pros usos profissionais que eu vou ter na formação técnica de mecânica, por exemplo. No Brasil, ele é ofertado por algumas instituições, mas a instituição que oferece com mais frequência são os institutos federais e os Cefetes. Lá você vai encontrar ensino médio integrado ao técnico, tá bom? Você já teria que começar desde o primeiro ano ou assim? Já estou no primeiro ano, mas quero fazer um técnico. Aí você tem que voltar ao primeiro ano. É porque no curso integrado, não são dois cursos separados. Ah, é tudo junto. Eu misturo as duas formações. Então, eu vou fazer o ensino médio comum, mas eu vou também fazer a formação profissional e elas estão misturadas. Se eu não quero fazer isso, ou então eu decidi fazer no meu segundo ano, eu falei, nossa, o curso técnico pode ser legal pra mim. Então, eu tenho uma opção que se chama concomitante. É junto, porém não ao mesmo tempo. Na verdade, é ao mesmo tempo, mas eles são separados. E é um acúmulo de nadas sobre nadas. Ah, entendi. Nós aqui no Instituto Federal de Minas Gerais temos um campus na cidade de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá tem um curso muito bacana, que é o curso técnico de energias renováveis. Limpa, 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 limpa tudo. Tá na moda, né? É. Meio ambiente, né? Sustentabilidade. Então, eu posso fazer esse curso... Profissões do futuro. O futuro é maravilhoso. Exato. É uma super profissão do futuro, né? Então, eu posso fazer esse curso na modalidade concomitante. Ou seja, eu faço o ensino médio numa escola estadual, municipal, particular. Aí eu estudo de manhã. E eu posso ir lá no Instituto Federal e fazer só o curso técnico no Instituto Federal. A gente conta em outras instituições também, né? Mas eu vou falar muito dos Institutos Federais aqui porque é a instituição que eu conheço melhor, né? Que é de graça. Eu faço parte dela. É gratuita, né? É ensino. A mulher jamais falada. A menina jamais igualada. Conhecidíssima como a Noite de Paris. A melhor. O Instituto Federal tem os melhores índices, né? Quando a gente passa pelas provas, né? Avaliações internacionais e etc. Então, a gente tem garantia de uma educação de altíssima qualidade a custo... Zero. O meu é zero! A gente tinha falado do integrado e do concomitante que são para quem ainda não tem o ensino médio. Mas eu já fiz o ensino médio. Talvez fiz há muito tempo, inclusive. A modalidade chama subsequente. Então, você vai fazer só uma formação técnica. Hoje, no Brasil, há uma grande demanda das empresas por profissionais de nível técnico. E as pessoas não consideram que existe a formação técnica de nível médio. Elas acham que, para eu ter uma profissão, eu tenho necessariamente que fazer uma faculdade. Sim. Isso não é verdade. Claro que fazer uma faculdade é legal. Se você tem esse desejo, se você tem esse interesse, é ótimo que a gente faça uma faculdade. Mas essa não é a única forma de eu ter uma carreira, de eu ter uma profissão. Como que a gente explica para as pessoas que estão assistindo esse vídeo o tanto que pode ser bom para alguém, mesmo que queira fazer faculdade no futuro, o quanto que o curso técnico pode ser bom para a sua vida, carreira e afins? Primeiro, o curso técnico te dá uma profissão. Então, você sai capacitado para uma profissão. O curso técnico tem algumas vantagens para quem pretende entrar no mercado de trabalho de uma maneira direta e rápida. Ele é mais curto. Então, quando eu faço uma graduação, principalmente um bacharelado, é comum eles durarem 5 anos, 4 anos. Um curso técnico de nível médio, para quem já tem o ensino médio, ele dura 1,5, 2 anos. Aí você já sai profissionalizado. Você já sai profissionalizado. Você faz, dependendo da formação, você faz estágio, você atua em laboratórios. Então, você já começa a construir sua carreira, né? Porque você vai conhecer pessoas da área, às vezes você já sai até empregado. Claro que os objetivos são diferentes. Se eu quero exercer uma profissão, por exemplo, eu quero ser um psicólogo, eu não tenho um curso técnico de psicólogo. Claro, isso é uma formação de nível superior. Mas quando eu tenho formações técnicas, elas são tão sérias quanto, tão profundas quanto, e elas te habilitam tanto quanto um curso superior para exercer uma profissão. Ai, amor, tudo pra mim. E pra quem quer fazer o curso técnico, mas às vezes já trabalha, ou então já trabalha na área, tem como você, às vezes, ou cortar uma matéria, ou aproveitar de alguma forma? Existem várias alternativas. Aí, claro, tem que estudar qual foi o percurso que essa pessoa fez, qual a instituição, né? Mas existe aproveitamento de estudos, né? Então, às vezes eu fiz um curso, foi dado, né, no meu bairro, numa instituição, mas não foi numa escola, né, não está formalizado. Eu posso ver se a escola onde eu vou fazer o curso técnico tem aproveitamento de estudos, se esse curso que eu fiz encaixa ali dentro do currículo do curso. Ou casos como, tipo assim, ah, meu pai é eletricista, eu sei mexer com muita coisa de circuito e vou fazer o técnico elétrico. É alguma coisa de estudar? Aí dá pra aproveitar um pouco disso e tal? Dependendo do currículo do curso, você pode aproveitar um pouco disso. Hoje você tem instituições que ofertam, por exemplo, por disciplina, por módulo. Então você pode fazer um pedacinho dele, passar um tempo, voltar e fazer um outro pedacinho. Ah, então dá pra você demorar o tempo que for necessário pra fazer. Dá pra você gerenciar esse tempo de formas diferentes. Existe também a possibilidade do que a gente chama de formações intermediárias. Ou seja, eu tenho um curso que dura quatro semestres, mas se eu faço um semestre, eu pego uma certificação. Se eu faço outro semestre, eu pego outra e eu vou somando certificações. Eu peguei aqui de assento pra vocês um curso, né, de uma instituição qualquer, que é um curso técnico em logística. A carga horária dele tá organizada em quatro semestres. Certo. Só que, olha como que é legal a organização que eles fizeram. Se você faz um semestre e por alguma razão você não pode continuar. Nesse um semestre, você sai com a certificação de assistente em logística 1. Se eu faço dois semestres, eu tenho a certificação de assistente em logística 2. Nossa, eu fiz seis meses, mas agora o meu trabalho aumentou a carga horária, eu não consigo mais. Nossa, você já tem uma certificação. Perdi o meu curso? Não perdi o meu curso. Eu não tenho o técnico em logística, mas eu ganhei uma certificação de assistente em logística, por exemplo. Eu nunca pensei que eu fosse dizer isso um dia. Mas Deus é pai! Aí eu consegui fazer três semestres. Um ano e meio. Um ano e meio. Eu saio com a certificação em analista em logística. E se eu completo quatro, aí eu saio como técnico em logística. Vamos pensar, por exemplo, uma mulher que no meio do curso, ela engravida. Então ela fez lá, por exemplo, dois semestres. Então ela vai pegar a certificação de assistente em logística 2. Passou um ano e meio, dois anos, a criança cresceu um pouquinho, a vida mudou. Ela falou, nossa, eu podia voltar a estudar. Dá pra ela voltar onde parou? Ela pode voltar onde parou. Você pode fazer uma pesquisa, você vai encontrar uma série de instituições que ofertam isso. Ou você pode entrar em contato direto com a instituição. Existe um documento que se chama Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. Então eu tenho o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a sigla é CNCT. Se você for na colinha aqui no link na descrição do vídeo, esse link vai te levar pra esse catálogo. O que é legal? Lá no catálogo, além de você conhecer esses cursos, ele vai descrever. O que você faz quando você faz um curso desse? Quem é esse profissional? Quais que são as atuações? Onde ele atua? Quem é ela? E ele vai dizer, inclusive, qual é a estrutura mínima que a escola precisa ofertar pra ter esse curso. Tem uma coisa lá que é bem legal, porque ele vai falar assim, quais são as possibilidades de verticalização do curso? Eu fiz o curso técnico em contabilidade, mas eu quero fazer uma faculdade. Eu quero melhorar a minha formação, ampliar a minha formação, abrir novas possibilidades de atuação nessa mesma área. O outro documento é o que a gente chama de CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações. Ele vai listar todos os tipos de profissão, de ocupação que existe. Tipo um catálogo de profissões mesmo. Tipo um catálogo de coisas que você pode fazer. E pra quem, às vezes, trabalha, já tem uma rotina ocupada, tem uma certa flexibilidade no horário? Porque, por exemplo, na faculdade a gente pode escolher a grade horária. No curso técnico, às vezes tem um curso técnico que é só no período da noite, ou algum que é... Tem essa opção aí pra quem tem mais... Tem diversas formas de organização. Principalmente na modalidade subsequente. Que já terminou o ensino médio. Quando já terminou o ensino médio. Então a maioria desses cursos tá organizada... Já é pensada nisso. Exato. Então tem várias alternativas que podem ser utilizadas aí pra garantir que você consiga trabalhar, cuidar da sua vida... Existe algum curso que seja remunerado ou que tenha bolsa? Existem algumas ofertas de cursos que têm bolsas. Quando você tem um programa do governo, que foi o Pronatec, ele dava alguns tipos de bolsa. Agora, quando você estuda em algumas instituições, por exemplo, no Instituto Federal. O Instituto Federal, ele tem programas de auxílio pra estudantes carentes. Eu tô querendo estudar, fazer um curso técnico, mas eu preciso me deslocar de ônibus ou pagar uma van, né? Pra ir pra escola e eu não tenho condição financeira pra isso. Você pode verificar se a instituição tem programas de bolsa de auxílio. E você precisa lembrar também que em algumas formações, você tem estágios remunerados. E existem muitas formações técnicas de nível médio, por exemplo, técnico em audiovisual. Tô olhando pra câmera aqui de novo. Então eu começo a fazer o curso e eu aprendo a editar vídeo no primeiro período. Já dá pra você. Eu já posso fazer frila, já posso ir trabalhando, prestando serviço, já posso ir ganhando dinheiro editando vídeo. Um Deus na frente sempre e dinheiro em segundo lugar. Eu sei que em muitos institutos federais, muitos cursos técnicos, pode ser que às vezes você ou não passe na prova, ou então tenha que ficar mais um tempo estudando. Esses que são à distância, você precisa também passar na prova pra entrar. Primeiro, eu tenho cursos técnicos que são presenciais, mas eles têm uma parte da carga horária à distância. Híbrido. Eu tenho também cursos que são totalmente à distância. O que que acontece? A maioria dos institutos hoje tem grandes plataformas de ofertas de cursos à distância. Que aí não precisa fazer prova pra entrar? Totalmente online, não precisa de prova. E tem uma certificação? Todas as certificações que o curso permite. E a gente tem institutos federais que oferecem muitos cursos de curta duração, o que a gente chama de FIC. Eu vi alguns de tipo assim, desde falar em público, oratória, você organizar planilhas. Redação pro Enem. Sim, tem até mesmo pré-vestibular. No Instituto Federal de Minas Gerais, você tem uma plataforma que chama Mais IFMG. Link vai tá aqui, gente, na descrição. Mas é só jogar no Google Mais IFMG que você vai chegar a essa plataforma. Essa é uma plataforma que tem, por exemplo, o pré-Enem totalmente gratuito, auto-instrucional. Então, qualquer pessoa pode entrar lá e fazer a preparação pro Enem. E não só pro Enem, preparar também pras provas pra entrar no IFMG. Pra entrar no próprio IFMG. É, porque eu sei que muita gente se prepara muito pra passar. Isso. Tem que salvar todos os institutos do Brasil e eles são igualmente bons, de alta qualidade, todos gratuitos. É uma obra prima. As pessoas não têm noção de que essas coisas existem. É, eu mesma não sabia. E elas estão totalmente online, totalmente gratuitas. E é uma boa até mesmo, porque eu sei que muita gente sabe que é legal ter no currículo, mas pensa, ah, será que eu vou conseguir fazer os dois? Será que eu escolho, sei lá, edificações ou metalurgia? Aí você pode fazer um curso de curta duração pra entender, ah, não, eu gosto dessa área, gosto de outra. Quais são outros institutos federais que têm várias alternativas? Você tinha falado que era um do Sul que tinha vários também? Isso. Quase todos os institutos têm alguma alternativa. No site, é. Mas tem alguns institutos que são, né, que têm alternativas enormes. É. Por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Lá você tem uma plataforma enorme de cursos técnicos. Não tem só esses de curta duração, tem o curso técnico completo, né, que você pode fazer em várias áreas. Que linda no currículo. A mulher está um luxo, tá? Nossa, o seu currículo vai lá em cima. Se você quiser conhecer o do seu estado, é só jogar IF, Instituto Federal, e a sigla do seu estado. Então, só revisando, pra quem trabalha, pra quem tá com o dia mais corrido, a maioria dos cursos técnicos de continuação subsequente já foram feitos pensando nisso, né, pensando em pessoas que trabalham, que precisam ter uma maior flexibilidade. Mas também você pode olhar essas opções aí que têm graduações intermediárias, que você vai ganhar certificações ao longo do curso, não só se você completa. E também você pode demorar o tempo que você precisar. Você pode, às vezes, parar e depois voltar a estudar, pra você conseguir aí completar. Você pode também usar esses cursos de curta duração pra adiantar o seu curso técnico. Então, por exemplo, você sabe mais ou menos o que se estuda lá no curso técnico que você quer fazer. Você ainda não tem tempo pra fazer o curso técnico. Você pode procurar um desses cursos FIC, faz o curso, e depois você pode pedir pra fazer uma prova de reconhecimento, aproveitamento do estudo desse curso. Ah, pra diminuir também um pouco da carga horária do técnico. Facilita o seu curso. Ah, que legal! Hoje a gente tem que pensar a carreira muito como um jogo de Lego. Que você vai montando. Então você vai montando. Você tem ali uma formação principal, vamos dizer assim, mais básica, que vai ser aquela espinha dorsal, se você quiser, porque muita gente também varia de profissão ao longo da vida, né? E eu vou melhorando a minha formação, a minha inserção no mercado de trabalho. E até mesmo pra guiar a carreira pro lado que você quer, né? E esses cursos online, professor, você precisa ter ensino médio ou um aluno que às vezes está terminando fundamental ou está no ensino médio, já pode ir começando pra já enriquecer o currículo. A maioria dos cursos, principalmente fica, eles são livres. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Ah, que alegria. O que você precisa entender é assim. Às vezes eu tenho um curso, por exemplo, é um curso de uma linguagem de programação. É, que às vezes, né, pode ser que... É claro, porque ela exige, que eu conheça. É, já fica difícil, né, dependendo, mas... E outra coisa, professor, voltando pro integrado, pro técnico integrado, eu, como eu não fiz, eu sempre ouvia dizer que, ai, é muito difícil, porque é muito trabalhoso, porque tem que fazer TCC. Meu Deus do céu, é impossível fazer os dois juntos. Demanda, realmente, tanto assim do aluno, vai ser sempre integral ou é possível pra uma pessoa normal, que não seja um gênio da lâmpada? Ele foi feito pra pessoas normais, tá? Infelizmente, no instituto, a gente ainda não fez o curso pro gênio da lâmpada, porque se o gênio da lâmpada tá dentro, lá na porta, eu vou pedir outras coisas pra ele, né? Sim, isso é verdade. Pra ganhar na megacena e tal. É. O curso integrado, ele é pra quem não tem o ensino médio ainda. O objetivo do integrado é o adolescente que tá entrando pro ensino médio. Então ele tem, ai, 14, 15 anos. É uma pessoa que, no geral, tem uma vida que está mais organizada pra dedicação aos estudos mesmo. Entendi. Não é? Claro, se eu estou fazendo ao mesmo tempo uma formação do ensino médio básico e mais uma formação profissional, é claro que a minha carga horária vai ser um pouco maior. Mas, eu preciso entender que eu também estou desenvolvendo uma maturidade muito grande, um compromisso profissional muito grande, eu tô desenvolvendo uma série de habilidades que são fundamentais no mercado de trabalho. Tem uma rede enorme de apoio pra você dar conta disso. Né? Então, nos institutos federais, por exemplo, você tem psicólogo, você tem assistente social, você tem pedagogos, você tem assistência estudantil, né? Que são essas possibilidades de bolsas pra te ajudar a custear. Então, é de fato exigente, mas eles te dão todas as ferramentas pra você conseguir. Tem toda uma estrutura, tem monitoria. E tem um lugar, tipo assim, um catálogo pra você saber quais que são os locais mais próximos de você, na sua cidade, nas cidades próximas, onde você encontra cursos técnicos. Quando a gente fala de curso técnico, só lembrando, eles são oferecidos em várias instituições, né? A gente tá falando muito do Instituto Federal, mas eles são oferecidos em várias instituições públicas e privadas. Então, pra você procurar, se você quiser, por exemplo, ingressar num curso de Instituto Federal, é só você buscar o Instituto Federal do seu estado. Alguns estados têm mais de um. E você tem a lista das cidades onde eles estão cursos. Ah, legal. A grande vantagem deles é que eles têm um processo de interiorização. Há anos atrás, eu tinha o Cefete, geralmente, na capital. Tinha poucas cidades que eu tinha unidade do Cefete. Agora não mais. Quando transformou o Instituto Federal, você foi pro interior. Então, por exemplo, o Instituto Federal de Minas Gerais, ele tá em 18 cidades. Se você procurar, você vai encontrar uma unidade que tem oferta de curso técnico próximo de você. Esse é só o primeiro vídeo que a gente vai falar de ensino técnico, tá, pessoal? Eu sabia que era bom pro currículo, que era legal, mas eu não tinha dimensão, assim, de como que isso pode transformar. Como emprego. Então, assim, pessoal, no próximo vídeo a gente vai fazer um manual de sobrevivência com dicas, explicando mais sobre também os estágios, falando mais sobre isso, né, de quem quer fazer junto com o ensino médio como que é. E vamos falar também sobre algumas opções aí de cursos técnicos pra garantir emprego. Então, pessoal, bora pro próximo vídeo, tá? Vejo vocês lá. Vem aí, 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 vem aí. E se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar, manda esse vídeo pra aquele seu parente, pra aquele seu amigo que tem vontade de fazer ensino médio. Manda pro pai, pra mãe e pais e mães, manda pro filho. Bora aí, ó, construir esse currículo juntos, tá? Muito obrigada pra quem assistiu até o final. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!